Fala folgados, aqui é o Fol com o primeiro episódio, vamos jogar Diablo, uma série que vocês pediram bastante aí nos comentários, né? Uma série que eu imagino que não vai ser tão grande assim, porque não demora muito pra gente chegar até no último andar. Esse jogo aqui é baseado em uma masmorra, com vários andares, você chega até o final e mata o Diablo. É esse o jogo, é bem simples, mas acreditem se quiserem, eu nunca zerei o single player, eu sempre joguei multiplayer. Tá, então a gente vai zerar junto, vamos começar então a nossa jornada do Diablo. Eu já tenho um personagem aqui, mas eu vou deletar ele, a gente vai criar um novo guerreiro, ladino ou mago. Não, vamos ser guerreiro, né? Obviamente, vamos colocar Fol ou Fol. Não, é só Fol tá bom, né? Só Fol, é excelente. Começamos então a nossa jornada aqui em Tristan. Primeiro que a gente tem que fazer, obviamente, é dupar um dinheiro, né? Pra gente conseguir comprar algumas coisinhas. Deixa eu jogar essa porcaria aqui fora antes. Vamos só conversar aqui com o Kane, porque a gente precisa ouvir a frase famosíssima que ele fala. Olá, meu amigo. Fique um tempo e escute. Fique um tempo e escute. Muito bom, cara. É muito bom mesmo. Tá, vamos começar então aqui. Eu vou... Vamos ver se eu peguei as manhas cem de moedas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cacilda. Vai. Não, de novo. Vamos. Eu tô puxando muito rápido. Calma lá, calma lá. Agora vai. Também não. Caramba, tô quase, tô quase. Meu Deus. Pega esse negócio. Aê, garoto. Boa. 200. Então agora vamos transformar isso daqui em... 400. Tá legal. 400 agora, hein, 400. Vamos lá, 400. Rapidinho. Ahá. Vamos comprar mais duas poções. Esse é o meu método. Duas poções. Agora a gente vai transformar em 600, né. Se eu não me lembro quanto tem aqui. 300, isso mesmo. 600. E daí quando a gente zerar essa série, eu vou fazer Diablo 2, Fulgados. Que é o que eu mais tô entusiasmado, pra ser bem sincero. Oh, caramba. Vamos, vamos, vamos. Excelente. 1.200. Agora nós compramos quatro poçõezinhas. O que ails você, meu amigo? Comprar itens. 1, 2, 3, 4. Excelente. Vamos colocar aqui agora. Uh, vem pra cá. Beleza. Joga a moeda pra cá. 1.000. Vamos transformar em 2. Opa. Olha, tô pegando as manhas agora, hein. Não, não, não joga no chão, não. Junta o dinheiro. Aê, garoto. 2.000. Beleza. Vamos lá. Foi. Joga mais. Tá bom, tá pertinho. Olha só. Haha. Vamos, vamos juntar aqui e fazer 5.000 agora, hein. 5.000, 5.000. Vamos lá. 10. 10.000, 10.000, 10.000. Não foi 10.000. Vai, 10.000. 10.000. Foi, agora sim. Vamos pegar mais poções e o meu nariz tá coçando. Opa, caramba. Não sei porquê. Vamos lá. Vamos comprar agora 5. Vamos dupar mais 5 vezes. Até que eu tô rápido no dupe, né. Depressão que eu tenho jogado faz tempo, mas não. A última vez que eu joguei foi quando eu fiz o vídeo pra vocês. Depois eu não joguei mais. Vamos lá, então, agora, hein. Vamos lá, aqui. Beleza. Tem esse problema de puxar muito rápido. Vai. Vai, vai, vai. Agora foi rápido demais pra mim. Calma lá. Calma lá. Joga 5.000 no chão. Vamos. Haha. Mais um, mais um, mais um. Beleza. Não preciso nem abrir meu inventário, hein. Rápi... Rápi... Rapidinho demais. Caramba, fô. Você ficou o mestre do dupe agora. Ah, estou duplicando itens. Aliás, dinheiro no caso, né. Olha só quanta grana que nós temos. Que beleza. Infelizmente a gente não tem nenhum baú pra guardar isso. Porque no Diablo 1 não existia baú pra guardar essa porcaria. Coloca tudo aqui. Excelente. Agora vamos conversar... Não, não é pra sair do jogo. Vamos conversar aqui com o ferreiro Griswold. E aí, meu caro amigo. Vamos comprar alguns itens básicos, itens premium. Se vocês ouvirem algum barulho é porque o vizinho tá cortando e martelando aqui a parede. Ele tá fazendo uma reforma lá que tá me atrapalhando, mas enfim, fazer o que, né. Ah, fazer o que, tá. Durante o dia eu não posso reclamar. Tá, 2 de destreza, essa espada dá 2.6. Não, não vamos pegar nada. Não vamos comprar nada agora não. Tá, só poção. Poção e um pergaminho de portal pra gente poder voltar aí a cidade, né. E aí, Pepin, Pepin, eu preciso aí da... Das suas poções, meu caro amigo. Espero que você não tenha colocado nada de diferente nessas poções, não. Você não quer me drogar, né, cara. É só pra curar a minha vida mesmo. Beleza, excelente. Agora a gente vai abrir o inventário. Tem bastante dinheiro ainda. Vamos lá falar com a Aida. Não, é Aida? Será que é Aida? Não, não é Aida o nome dela. Qual que é o nome daquela bruxa? Agora a gente vai ver. A gente vai ver agora. Eu acho que eu posso ir lá por cima. Se eu não me engano, tem uma ponte. Dá pra vir por baixo, mas dá pra vir por cima. Ou é só esse caminho? Enfim. Eu acho que é Aida o nome dela. Não, não é Aida. Será que... Não, é Aida do Diablo 2. Tô confundindo demais. Não tem problema. Vamos lá. Cadê a bruxa? Cadê aquela bruxa? Adria. Quase. Aida é do Resident Evil. Adria. Ah, eu sinto uma alma em procura de respostas. Foi isso que ela falou pra mim? Tá. Comprar itens. Vamos comprar então Town Portal. Isso mesmo. Pregaminhos de Portal da Cidade. Eu acho que três tá bom, né? Três tá bom. Vamos comprar mais um. Deixa quatro aqui. Beleza. A gente faz uma parede aqui de pergaminhos. E agora nós vamos entrar na mais uma... Não é? Para de apertar o ESC. Caramba. A gente pode salvar. Vamos salvar o jogo? Tá salvo. A última vez... Aliás, aquele vídeo que eu gravei mostrando pra vocês o Diablo 1. Quando eu voltei, não tinha salvo o jogo, né? A gente perdeu praticamente o personagem. A gente tem que salvar. Eu esqueci que tem que fazer isso. É porque, como eu falei pra vocês, eu só joguei no multiplayer. Eu nunca zerei aqui o single player. Mas olha só. A fonte... É que, na verdade, é aleatório as missões que você começa. A fonte lá não tá infectada. Será que eu peguei o mapa em que tem um cara deitado na frente da catedral? Que ele tá todo ensanguentado. E será que a gente vai encontrar o Butcher? Não é Butcher. É Butcher. Eu fico... Eu fico falando errado. É Butcher. Não é Butcher, caramba. É a mesma coisa que o pessoal fala muito. Quem fala português fala Iron. Ferro errado. É Iron. Não Iron. É Iron. Enfim. Tá. Não é um cara... O cara não tá lá. A santidade de este lugar foi fulgada. Olha, a gente já achou o segundo nível. Vamos pro segundo nível. Vamos pro segundo nível. Simbora. Eu não quero nem saber. Vamos lá. Eu não vou ficar enrolando abrindo todo o mapa, não, pra gente. Tá? A não ser que eu esteja muito fraco, né? Daí eu vou dar uma farmada nos monstros aí. Só que a gente já tá no nível 2. Né? Então tá meio complicado aqui já. Os inimigos estão mais fortes. Mas a gente tem bastante dinheiro. Dá pra comprar aí alguns itens melhores. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha o andar. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Até a gente achar a escada. Daí a gente já desce. Sem enrolação, né? Não precisa abrir o cenário inteiro. A não ser que tenha algum bicho único. Afinal de contas, tem um aqui, ó. Tem um zumbi único, caramba. Oh, tô tomando muita pancada. Ai, 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 ai. Ai, eu tô achando que não dá pra gente ficar no... Não, não dá pra gente andar aqui no segundo andar, não. Vou ficar fugindo dos inimigos? Não, cara. Vamos voltar pro... Vamos limpar os andares certinho, vai. Essa estratégia que eu tô usando aqui não dá certo. Eu preciso estar no nível um pouquinho acima pra ficar descendo, né? No Diablo 2 dá pra fazer isso. Aqui não dá, não. Beleza. Não tem nada, não caiu nada. Vem cá, esqueletinho. Bom, pelo menos eu sei aonde tá aí essa porcaria de escada, né? Vamos abrir todo o mapa, então. Subir bastante de nível. Toma! Uma pancada só, não, cara? Beleza, hein? Toma! Vem cá! Filha da mãe! Vai! Excelente! Vamos pegar você... Uh, aqui já é o final. Chegamos no canto. Beleza. Vamos agora descer... Aliás, subir. A gente tá subindo. Na verdade... Não, a gente não tá subindo. A gente tá andando em linha reta, né? Mas é que aqui no mapa parece que a gente tá subindo. Será que tem alguma missão? Sem contar que no single player tem algumas missões aleatórias perdidas pelo mapa aí, né? Então é bom a gente explorar o mapa. Vamos lá. Nada aqui, nada aqui. Eu não vou ficar pegando dinheiro no chão, nem porcarias também. Não compensa. A gente pode dupar dinheiro, a gente pode duplicar o dinheiro e comprar pergaminho, livros. A não ser que seja um livro que eu não tenha, tá? Daí eu levo e jogo lá na cidade porque eles não desaparecem, se eu não me engano. Opa! Subimos de nível. Subimos segundo agora. O filho da mãe. O que é que se toma? Vai! Capitão Esqueleto. Olha só o nome do cara. Tá. Onde que tá? O que eu peguei aqui no chão? Pergaminho. Isso, não. Pergaminho do inferno. Onde que tá? Caiu alguma coisa aqui interessante... Ah, foi um pergaminho mesmo, né? Tá. Subi de nível. Vamos colocar em força. Força depois um pouco de vitalidade. Ah, eu tô apertando o ESC porque eu não aprendi os atalhos aqui. Tudo bem. Não tem problema. Vamos lá. Vamos prosseguir. Tem quatro pilares aqui. Estamos no meio de uma ala. Ala. Leste. Não, oeste. Ala oeste. Toma. Uma coisa aqui nos barris. Nada de bom. Só um esqueleto. Então morre. Eu vou matar todo mundo. Tem um baú. Algum item. Anel. Uma armadura. Uma arma melhor. Apesar que arma a gente pode comprar no Griswold. Mas as armas melhores a gente compra no... Eu não vou falar o nome dele pra vocês. Vocês vão ver. É um molequinho que vende itens. Ele vende itens raros. As melhores armas e armaduras vêm dele ou de monstros. Dá pra comprar as armas boas nele também. Se vocês sabem quem é, coloque nos comentários. Eu vou dar uma dica. Coloca no comentário antes de vocês verem ele, né? Óbvio. Eu sei que no Diablo 2 a gente pega a perna dele. Uma perna de pau. Toma. Vamos lá. Porque no Diablo 2 tem uma parte que a gente volta pra Tristan. Pra gente salvar aí o... Nosso grande mestre Kane. Cain, no caso. Eu falo Kane, mas é Cain. Deckard Kane. Toma. Tem mais um zumbi. Esqueleto. Ô, Cacilda. Toma. Toma. Cap. Toma. Mais uma. Pega aqui o ouro. Tem... Opa, tem uma... Tá, achei que fosse uma shrine, mas não. É um negócio de livros. Vamos ver que livro que tem aqui. Livro de Holy... Holy Boat. Que bom. Consigo usar, não, porque eu não tenho magia. Eu não tenho pontos de magia. Preciso de quanto? 20 de magia. Eu tenho... 10. Magia é a última coisa que eu vou... Colocar, então. Não vai dar pra usar esse livro por muito tempo. Mas eu vou jogar ele na cidade. E como é single player, ele não desaparece. O problema da gente jogar no single player, porra, é que não tem como usar esse personagem aqui no multiplayer. Eu até tava pensando em fazer a série pra vocês no multiplayer. Só que o problema da série no multiplayer é que toda vez que a gente começa o mapa, ele tá totalmente zerado. O chefe tá lá de novo. O mapa é um mapa completamente aleatório. A gente não sabe mais onde é a escada. Já no single player não, fica tudo salvo. Ou seja, esse mapa que eu fiz aqui, ele vai tá vazio a próxima vez que eu vou entrar. Tá, e no multiplayer não. No multiplayer eu tenho que limpar tudo de novo. Então é meio problemático pra fazer uma série aí no multiplayer. Mas eu gostaria que tivesse como salvar o mapa do single player no multiplayer. Porque daí eu poderia usar esse personagem no multiplayer também. Não que eu vou jogar no multiplayer, mas enfim. Tive que dar uma pequena pausa porque tocaram a campainha, mas a gente subiu de nível. Olha só que beleza. Eu matei um bicho aqui, a gente subiu de nível. Vamos colocar então em vitalidade. Excelente. Abre essa porta, mata o zumbi. Estamos no nível 3 já. Ha, 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 ha. Tem mais coisas pra cá. Tem bastante esquilo. Toma, toma, toma você também, zumbi. Toma, vamos lá. Sempre andando aqui no tabuleiro de xadrez. É um tabuleiro de xadrez isso aqui. Tabuleiro de... Literalmente falando. A gente andando em quadrados. Toma. Pega o dinheiro ou não que não tem necessidade. Opa, pera lá. A gente já descobriu o mapa inteiro. Não, falta aqui. Tem um corredor. Tá, como que eu faço pra chegar naquele corredor lá? Deixa eu centralizar um novo de novo. Beleza. Tem que vir pra cá. Tá, entendi. Ah, é esse corredor aqui, ó. Opa, 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 opa. Calma, toma. Toma. Tem um zumbizinho perdido ali. Vem cá, filho da mãe. Vem cá. Ha, ha, ha. Já era. Darari. Mais um aqui. Eles aparecem do nada, né? Porque o meu raio de visão é muito pequeno. Esse jogo tem raio de visão também. Chama Light Radius. Na verdade... É raio não, tá certo. Raio de visão. Essa é a tradução correta. Toma. Você pode ver aqui o meu personagem aqui, ó. No centro, quando ele se mexe, tem uma luz em volta dele. Isso é o raio de visão. Eu consigo enxergar só nessa bola que tá em torno dele. E tem alguns itens que aumentam isso. Mas não são itens bons, tá? Isso não altera nada no jogo, pra ser bem sincero. Você só vai ver o oponente chegando um pouco mais depressa. Ele aparece mais longe. A gente consegue enxergar... Enxergar um pouquinho mais longe não muda a estratégia e nem a dificuldade do jogo. Tem dois sarcófagos aqui. Não tinha nada nele. Tem alguma coisa pra cá. O zumbi perdido ali. Vamos matar o zumbi. Eu não deixo ninguém vivo. Arranquei a cabeça com uma só, hein? Toma. Apesar de antigo, é bem feito. Eu acho muito bem feitinho as animações aqui dos personagens. Pra mim, eu não sei se pra vocês. Até perguntar pra vocês. Coloquem nos comentários. Esse jogo pra vocês é jogável hoje em dia? Vocês que são da geração mais nova, que estão acostumados com Fortnite. Esses jogos totalmente 3D com gráficos lindos, né? Você jogaria esse jogo hoje em dia? Tipo assim, se alguém mostrasse pra você. Olha aqui, eu te dou esse jogo. Você quer jogar? Você jogaria? Porque na verdade, inclusive, ele tem uma qualidade visual pior que alguns jogos de celular, né? Vamos ser sinceros. Mas pra mim é um jogo... Eu não sei se é a nostalgia falando. Deve ser, né? Pra mim é um jogo que eu jogaria tranquilamente hoje, aliás. Eu tô jogando, inclusive. Bom, chegamos aqui no segundo nível, porque não tem mais nada pra gente ver lá. Agora sim, hein? Vamos ver se eu consigo acabar com essa horda aqui, filha da mãe. Não, não mudou muita coisa, não. É que a horda é forte mesmo, né? Uma horda de zumbis. Falando nisso, vai sair um jogo muito legal de Playstation, hein, né? Exclusivo do Playstation. Eu provavelmente... Caramba, não tô conseguindo falar. Provavelmente eu não vou trazer série, não. Provavelmente. Esses jogos de muita história, de muita... Vocês não gostam. Eu já tentei trazer. Vocês realmente não gostam. Primeiro porque muitos outros canais fazem... Tipo assim, quando lançar... Qual que é o nome do jogo mesmo? Eu sei que o nome do personagem é Deacon. O nome do personagem principal é... É um jogo de zumbi. Exclusivo do Playstation 5. Não. Playstation 4. Calma. Fogados, calma. Eu não tô conseguindo nos ensinar. Mas então, eu não vou trazer no canal, Porque quando lança um jogo assim, Que é muito famoso, É eu e mais 50 canais que fazem. E os canais grandes, queiram ou não, Eles roubam essa audiência. Vocês realmente não gostam. Eu sei porque eu tô fazendo Red Dead Redemption, E tô fazendo também... É... Não, é Red Dead Redemption. A única série grande, assim, De um jogo extremamente famoso que eu tô fazendo no canal, Agora é Red Dead Redemption. E eu faço vídeo, Fogados, E ele fica meses lá, E não passa de 400 visualizações. Vocês são 60 mil, Fogados. Então, não é viável fazer. É porque vocês... Eu não quero fazer um negócio que vocês não querem assistir, tá? Então, eu acho que eu vou começar só a trazer jogos bem, assim, Aleatórios, jogos indies pro canal. Tipo, Stardew Valley, eu preciso continuar. Minecraft, quando lançar a próxima atualização, Minecraft vai voltar pro canal. Mas essas séries grandes, com história, Tipo, que o jogo custou 500 milhões de reais pra fazer, Vocês, eu acho que assistem outros canais, Porque dá muita pouca visualização no canal, tá? Muita pouca mesmo. Sem contar que, vamos ser sinceros, Red Dead Redemption... Nossa, eu... Calma. Eu tô muito entusiasmado pra conversar. Red Dead Redemption é um jogo... Excepcional. Pra mim, ele é um dos meus favoritos da vida, já. Tá? Ele é um jogo muito bom. Muito bom mesmo. Mas ele sai um pouco... Do tema do canal. Aqui o canal, a gente gosta de jogar RPG. É medieval. Ele é um jogo de bang-bang, de velho oeste. Não combina com o canal. Aqui é, tipo... Dark Souls faz sucesso aqui no canal. Skyrim faz sucesso no canal. Então, eu vou começar a trazer... Eu vou começar a voltar às antigas. Pra ser bem sincero pra vocês. Trazendo jogos indie, aleatórios. Jogos de construção. Funciona bem no canal. Minecraft. Stardew Valley. Vocês gostam desse tipo de jogo? Vocês não gostam quando eu trago jogos, tipo, AAA, sabe? Aquele jogo que... GTA... Esses tipos de jogos, né? Que são feitos em 20 outros canais maiores. Que o pessoal já tá acostumado a assistir. E o pessoal assiste lá. Não compensa. Por mais que o meu... A minha narração... Ah, fô. A sua narração é melhor. Eu já recebi vários comentários assim. Fô. A sua narração é a melhor que tem, cara. Eu não sei como você não cresce. É porque o pessoal tá acostumado. Folgados. Assim como eu. Se eu tenho um canal que eu tô acostumado a assistir. Eu confio naquele canal. É naquele canal que eu vou assistir. Por mais que o outro fale melhor. Ou faça piada mais legal. Ou seja mais interessante. Eu vou assistir o canal que eu tô acostumado. É um fato do ser humano. Nós somos cômodos, né? Enfim. Olha só. Entrei numa tangente aí do... Conversando de diabo pra canal. Enfim. Bom, então vocês estão sabendo mais ou menos aí. O que vai acontecer com o canal mais pra frente. Vai ter algumas mudanças aí. Eu realmente não sei se eu vou voltar a fazer Red Dead Redemption. Eu preciso terminar o Kingdom Come. Porque é o tema do canal. É um jogo que eu gosto bastante. O único problema dele é que ele é um jogo muito mal feito. Mal programado. Ele é lento pra caramba. Poxa vida. Tem áreas que dá tranco. E meu PC não é ruim. Meu PC não é ruim. Então é meio frustrante jogar ele. Que eu não consigo manter 60 FPS. De jeito nenhum com ele. Só se eu piorar muito a qualidade de vídeo dele. Então é um jogo que é complicado. Mas eu vou zerar sim. Agora Red Dead Redemption. Eu provavelmente parei de fazer. Porque poucos de vocês gostam. Pouquíssimos. Então daqui pra frente vai ser só jogos. Bem aleatórios. Jogos que ninguém cobre. Quem que faz Let's Play de Diablo 1? Quem faz Let's Play de Diablo 2? Quem vai fazer Let's Play de Warcraft Reforged? Que é o novo Warcraft 3. Não. Ninguém vai fazer. Só eu. E alguns gastos pingados por aí. Então esses jogos pra mim. São os que valem a pena. E que eu me divirto mais também. Eu não gosto de jogar muito. Esses jogos grandes assim. Tipo Red Dead Redemption. Que tem muita história. Porque meio que me tira um pouco da concentração da história. Eu jogo mais por vocês. E eu acabo não aproveitando o jogo. Então esses jogos pra mim. São jogos que eu tenho que jogar tipo sozinho. Jogar pra mim. Sabe? Agora esse tipo de jogo aqui. Diablo 1. Poxa vida. Dá pra jogar com vocês online. Uou. Dá pra jogar com vocês online. Diablo 2. Dá pra jogar com vocês online. Se eu quisesse. Dá pra fazer várias coisas. Minecraft. Dá pra jogar. Stardew Valley. Dá pra fazer várias coisas. Bom. Enfim. Resumindo tudo que eu acabei de falar. O canal daqui pra frente vai mudar bastante o estilo de jogos que a gente vai trazer pra cá. Tá? Não vou mais trazer jogo grande. Tá? Só se for um jogo que eu goste demais. Tipo Homem-Aranha. Pô. Não. Não foi o primeiro vídeo do canal. Mas foi a primeira série do canal. Depois veio Minecraft. Minecraft ajudou a crescer bastante. Mas Skyrim foi assim. O ponto crucial. Vocês amaram a minha primeira série de Skyrim. Tá? Naquela época que ainda existia o High R. E ele fazia também. Que bons tempos aqui. Enfim. Então. Esses tipos de jogos vai ser o que vai ter no canal. Tá? Jogos medievais. Pode ser que eu traga Zelda Breath of the Wild. Agora que a Nintendo não enche mais o saco da gente. Não fica boicotando nossos vídeos. Não fica tomando aí o nosso AdSense. Porque antes eles bloqueavam o nosso vídeo. Eles pegavam todo o dinheiro que a gente fazia com o vídeo. De qualquer jogo da Nintendo. E eles pegavam pra eles. Tá? Então agora eles não fazem mais isso. Então. Pode ser que eu traga. Porque é um jogo medieval. Tá? É espada escurda. E é um jogo muito legal. Eu já zerei. Mas muita gente não tem Nintendo Switch. O pessoal geralmente prefere pegar um Playstation. Um Xbox. Pra jogar outros tipos de jogos. Então. É... Pode ser que eu traga. Tá? Tem que ver o interesse de vocês. Porque eu já zerei. Pra mim. Então não é interessante zerar. De novo. Mas se vocês quiserem. Eu posso trazer sim. Porque é um jogo muito bom. É excelente demais. É um jogo que eu demorei pra zerar de propósito. Porque eu fico com... Com medo de... Não conseguir jogar mais. Sabe aquele... Sabe quando você lê um livro? E você fica com aquela... Você termina de ler o livro. E você fica com aquela... Crescentemente de perda. Fala assim. Poxa vida. Eu não acredito. Ou quando você assiste um anime. Muito bom. Sei lá. Ai. Terminei de assistir Naruto. E agora o que eu vou fazer? Não tem mais Naruto pra assistir. Poxa vida. Tá na última temporada de Game of Thrones. Quando acabar Game of Thrones. O que eu vou fazer da minha vida? Vocês sabem que quando você fica com esse sentimento de perda. É mais ou menos isso. Hoje eu tô conversante, não? Enfim. Vamos prosseguir aqui com o jogo. Sem dúvida. Então, voltando ao assunto. Resumindo tudo. Praticamente o que eu acabei de falar. O canal não vai mais trazer jogos novos. É só jogos que poucas de... Poucas pessoas... Poucas gente vai falar. Sério, Fou. Caramba. Cadê o seu português, meu cara? É que eu não dormi muito bem essa noite, Fou. Fora isso também, quando eu fico muito entusiasmado pra conversar. Quando eu tô falando um negócio que eu sou... Que eu realmente tô querendo conversar. Eu meio que... Coloco... A carroça na frente dos bois. E... A minha boca fala mais rápido que o meu cérebro. Pra ser bem sincero. Opa! Achamos aqui um grupo... De esqueletos. E um esqueleto único ali no meio. Que beleza. Então daqui pra frente vai ser só... Somente mesmo... Jogos... Estilo RPG. Por exemplo... Voltando de novo a falar... Eu falei que eu ia trazer Skyrim. Mas eu também vou trazer... Aquele Cyberpunk. Que é dos mesmos desenvolvedores aí do The Witcher. Esse sim é um RPG puro. Esse eu acho que eu vou trazer pro canal. Ele vai ser um jogo enorme. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero muito trazer. Ele não tem nada a ver com o medieval. Mas ele é um RPG violento, cara. RPG de verdade. Baseado no livro de Cyberpunk RPG, né? Inclusive eu já cheguei... Jogar Cyberpunk... Quando eu... Era adolescente. Uma vez. Tinha uma mesa. Eu lembro que eu fui num... Num evento RPG junto com um amigo meu. E lá tinha uma mesa de Cyberpunk. Tinha várias mesas. Tinha mesas de vampiros. Cyberpunk. Tinha também mesa de D&D. Que era o que eu mais jogava. Eu só jogava D&D, na verdade. Mas eu sentei na mesa de Cyberpunk... Pra ver como que era. Porque eu achei interessante. Eu gosto desse tema. De futurístico também e tal. E é baseado nesse livro, cara. Inclusive eles estão trabalhando com o cara que criou o livro. O cara que criou o livro e tá lá... Fazendo o jogo junto com ele. Vai ser um negócio demais. Absurdo. Então provavelmente eu vou trazer pro canal assim. Estamos agora no nível 3. No andar número 3, né? Toma, filha da mãe. Toma. Morre. Ha, ha, ha. Vem cá. Dois goblins. Um terceiro ali tentando fugir. Caramba, eu tô quase sem poção. Eu acho que a gente pode... Quanto falta? Falta pouco pro subir de nível. Quando eu subir no nível 6, a gente volta pra cidade pra... Comprar algumas armas melhores. Se tiver, né? Tomara que o Grizz World tenha algumas armas pra gente aí. Guardada, né? Especialmente pra gente. Uou! Caramba, calma. Ai, 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 ai. Fica na porta. Tranca a porta. Isso. Tranca a porta. Só que você tem que mirar na porta também, né? Beleza. Toma. Um por um, um por um. Vamos lá. Aê. Caramba, todos eles vêm me dar uma pancada na cabeça. Toma, filha da mãe. Vem cá, então. Isso, garoto. Boa, 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 boa. Toma. Subi de nível. Vamos colocar em... Destreza. Não, coloca em força. Depois a gente vai colocar em destreza. Depois em vitalidade. Mesclando aí, a gente precisa um pouquinho mais de vida. Eu tô achando que a gente tá muito fracote ainda. Toma. Quando eu subir de nível, nós vamos... Opa, firewall. Não, não interessa. Quando eu subir de nível, a gente volta pra cidade. Oh, achamos aqui o nível 4 já, mas vamos limpar aqui antes pra subir de nível, né? Eu não quero chegar nos níveis mais baixos. Fraco pra Cacilda. 40 peças de ouro. Beleza. Apesar que esse jogo aqui, se você tiver um equipamento muito bom, você não tem que se preocupar, tá? Não importa muito o seu nível. Só que a gente não tem esse equipamento. Esse que é o problema. E tem esqueleto pra Cacilda aqui. Agora eu acho que a gente vai subir. Ah não, a gente já subiu de nível, caramba. Olha só como eu tô tão distraído. Fecha a porta, fecha a porta. Tem que fechar essa porta. Não, não fecha a porta com você lá junto com os esqueletos, né? O seu animal. Toma. Eu vou matar essa galera aqui. A gente volta pra... Se eu conseguir, né? Tô tomando uma pancada. Mira pra frente. Mira essa espada na frente. Isso. Vem, vem cá, palhaço. Toma. Fica o próximo. Beleza. Caramba. Bloqueei todas, hein? Próximo da fila. Isso, garoto. Boa. Vem. Aê. Vamos voltar então agora. Abrir um portalzinho aqui. Beleza. Ah. Vamos salvar o jogo, né? Salva o jogo. Excelente. Sempre. Não esquecendo de salvar, porque da última vez a gente perdeu tudo, inclusive o personagem. Griswold. Ele consegue identificar pra mim? Vamos lá. Identifica esse elmo primeiro, né? A gente já coloca ele. Identifica o item 5. 6 de destreza. Isso é bom. Isso aumenta a nossa chance de acertar o oponente. Pode colocar. Não muda nada no nosso gráfico, infelizmente. É porque eu jogo antigo. O que muda o gráfico, que eu já falei pra vocês, é somente a armadura. Machado da mente. Vamos ver o que nós temos aqui. Opa. Coloca pra baixo, Cacilda. Não? Opa. Machado da luz. 4, 12. Tem bastante machado aqui. 8 de força. Uau. Gostei desse aqui. Gostei. Pode comprar. Espero que seja machado de uma mão só. Espero que sim. Opa. 6 de vitalidade aqui. Durabilidade. Pode pegar essa armadura também. Tem algum... Escudo? Não, não tem nenhum escudo. Tem uma espada do urso. Tá bom. Não interessa essa espada do urso pra gente. Vamos colocar a armadura. Machado. Ah, machado é de duas mãos. Porcaria. Uau. O que eu posso fazer para você? Peraí. Quanto de dano que dá a minha espada? 2 barra 6. O que eu posso fazer para você? Vai premium. 2 barra 6. Uau. Caramba. Pega essa aqui então. Pega a espada do urso. 1 barra 12. Caramba. Melhor. O que eu posso fazer para você? O que é você, meu amigo? Comprar mais algumas poções aqui. Não, não é. Caçarola. Usa essa porcaria lá. Eu não tenho um espelho pronto. O que é você, meu amigo? O que é você, meu amigo? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bom. Vamos voltar. Agora sim, hein? Uma espada que knocks o target back. Ou seja, empurra o seu oponente para trás. Isso é muito bom. Isso é excelente. Eu consigo acertar bem. Vamos ver. 6 de vitalidade e 6 de destreza. Tá bom. Nosso equipamento não está excelente ainda, mas... Vamos voltar. Eu tenho quantos pergaminhos... Ui, eu devia ter jogado esse livro lá, né? Caramba. Tá uma liberada aqui, então. Beleza. Vamos prosseguir. Aqui a gente já descobriu. Opa, tem mais lá para a direita. Vamos lá. E a escada para o quarto andar, a gente está no terceiro. Está logo aqui, ó. Então a gente já descobriu. Para poder limpar tudo e voltar nesse lugar. Oh, agora tem esqueletos com flecha. Esqueletos arqueiros. Toma. O que é isso daqui? Opa. Espera aí. Pergaminho de identificação. Isso é bom pegar. Apesar que a gente tem o Caim para identificar as coisas para a gente, né? Toma. Para de atirar essa porcarinha em mim. Você também. Vamos ver o Goblin. Goblin que se chama Carver. Interessante. Morcego. Na verdade não era um morcego, né? Era um demoninho. É que parece um morcego, né? É pequenininho. Tem asas de morcego. Mas o corpo é de um demônio. Tá, aqui não tem mais nada. Opa. Abre o sarcófago. Quebra aqui o barril. Porque você não tem o Chaves. Oh, vocês viram ali, né? A gente empurra ele para trás do esqueleto. E isso faz com que pare o ataque dele. Digamos assim, ó. Esse jogo funciona muito com essa habilidade, tá? Eu vou atacar. Você tá vendo que tem uma animação certa, ó. Minha personagem leva a espada para trás e vai para frente. Se você interrompe isso, é como se eu não tivesse atacado. A gente usava isso muito no PVP. Muito mesmo. Você praticamente atordou o seu oponente. É quase que um atordoamento. Tá? É quase que um atordoamento. Você pode falar que é um atordoamento porque incapacita o oponente. Opa, mais um pergaminho de identificação. Legal. Ufa, ele dá muito. Toma. Olha só que beleza. Toma. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos mais para cá. Tem alguns esqueletinhos. Morre, maldito. Morre. Morre você também. Você também. Poção de cura. Uuuh. Você vai tomar. Agora também. Você também. Olha lá, o demoninho de novo, né? Que parece um morcego. Subimos de nível. Estamos no nível 7? Uh, vamos colocar a vitalidade. Vitalidade. Vitality. Falando em Vitality, eu falei... Eu falei Vitality, mas lembrou-me de Fatality, né? Do Mortal Kombat, que vai lançar dia 23, se eu não me engano. Puxa vida. Eu gosto de Mortal Kombat, mas eu não sei se eu quero comprar ele. E hoje em dia, eu tô comprando menos jogos, folgados. Sinceramente, eu tenho muito jogo. Eu chamo de Backlog, mas como que vocês chamariam em português? Backlog é como se fosse um agrupamento de jogos que você nunca zerou. Eu tenho muitos. Muitos mesmo. Que eu nunca zerei. Tem uns que eu nem joguei, folgados. Eu comprei Mega Man. Eu comprei Mega Man e Pokémon pro Nintendo Switch. E eu nem abri a caixa ainda. Eu nem toquei no jogo. Olha só que coisa absurda. E jogo de Switch é caro pra Cacilda. É 300 conto cada jogo. Então, por que que eu comprei? Se eu não ia jogar naquele momento? Por que que você não espera mais pra frente, né? Então, eu tô tentando me policiar. Eu não tô comprando o jogo. Porque eu sei que eu não vou jogar. Tá? Ah, beleza. Comprei Mortal Kombat. Mas, caramba, eu tenho 10, 15 outros jogos que eu comprei anteriormente e não joguei ainda. Daí vai mais um que não foi jogado. Hoje em dia tá saindo muito jogo e eu tô com muito pouco tempo. Aliás, não só eu, muita gente. Eu só tinha tempo quando eu era adolescente e não trabalhava, não fazia nada, né? Ia na escola, na faculdade e voltava pra casa. Era isso. Aí sim, realmente, a gente tem tempo. Depois que você começa a trabalhar, você começa a namorar, você casa. Meu amigo, seu tempo diminui demais. Tipo assim, eu tenho duas horas pra jogar por dia. Olha lá, hein, irmão. Hoje em dia eu ainda consigo jogar um pouco mais porque eu montei o computador em casa e tal. Então, sei lá, eu jogo duas, três jogos. Tem dia que eu não jogo e é assim que funciona. Então, infelizmente, a minha lista de jogos que eu tenho e que eu não zerei e não joguei vai crescendo. Então, eu tô parando. Então, eu não vou comprar Mortal Kombat. Quem sabe quando sair um desconto aí, ah, sei lá, daqui 3, 4 meses, ah, 50% de desconto. Beleza, eu compro. Só por comprar também, porque não sei se eu vou ter tempo de jogar, mas eu quero jogar muito. Mas, enfim. King Leoric. Ah, é a tumba do Rei Leoric. Verdade. A gente tá nesse... Tá, vamos limpar tudo aqui primeiro, né? Inferno. Uh, tem... Caramba, tem... Tem cruz. Cruzes de ponta cabeça pegando fogo aqui. Que coisa mais. Pizarra. Me lembra muito da série de Minecraft, né? Muito mesmo. Dá pra fazer alguma coisa aqui? Não. Tem vários esqueletos aqui, né? Eles não estão conseguindo me acertar. Não sei porquê. Será que eu... Gostei de nível. Melhorei o Z. É porque eu... Ah, tá. Eu acho que é porque eu aumentei aqui a minha destreza. Por causa desse elmo. Destreza faz com que eu evite algumas pancadas a mais. E que acerte mais o meu oponente. Oh, você tá perdido sozinho aqui, Skull Fire. Tem... Caramba, tem dois inimigos únicos aqui. Vamos ver se eles derrubam o item pra gente, né? Oh, mano. Vou matar essa galera primeiro que tá me enchendo o saco aqui. Oh, filho da mãe. Pare de me atacar. Oh, não fica aí no meio não, fô. Fica no meio não. Isso. Fica em volta aqui do baú. Oh, o baú tá trancando dos meus lados. Matamos ele. Derrubou alguma coisa. Não derrubou nada, né? Porcaria. Tem um outro aqui, ó. A gente acabou de matar o Skull Fire e agora o Gutschank. Gutschank é o seu nome. Tá interessante, hein? Opa. Um elmo. Tem mais alguma coisa aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos passar aqui o mouse porque não tem como a gente ver de outra forma. Tem que ser no olhômetro mesmo. Não, não derrubaram nada pra gente. Eu tô pegando umas porcarias aqui. Oh, pera lá. Porcaria é nada. É um escudo melhor que o meu. Vamos identificar isso daqui. Olha a resistência a fogo. 20% não que alguém esteja usando fogo na gente aqui, né? Joga fora. Isso aqui também joga fora. Meu alma é melhor. De uma qualidade acima. Beleza. Estamos com o escudo melhor agora. Agora sim. Podia dar força ou estamina ou alguma coisa, mas a resistência a fogo no momento a gente não precisa. A gente vai precisar bastante quando a gente estiver chegando perto do inferno no lado de matar o diabo. Olha só. Os demoninhos que parecem morcegos, mas não são morcegos. E sim demônios. Os demônios com asas de morcegos. Tem mais coisa pra cá. Parece que tem uma shrine. Eu ia falar shrine, mas não. Não é. Livros de novo. Uh, aqui tem bastante gente, hein? Caramba. Vamos atrair alguns deles pra cá. Beleza. Senão a gente vai ficar ali no meio tomando pancada à toa, né? Fica aqui no canto aqui. Isso, garoto. Deixa o demoninho vir. Isso. Agora foi. Vamos acabar com os arqueiros malditos. A gente pode inclusive entrar aqui pra se livrar deles. Tem dois demoninhos aqui em cima. Vamos ver que livro que tem aqui. Livro do inferno. Beleza. Vamos pegar. Mais um livro. Pergaminho. Opa. Beleza. Pregaminho, não. Pregas de toa. Não. Pergaminho. Pergaminho. Isso mesmo. Pergaminho. Não pregaminho, nem pregas. Tá. Aqui não tem nada. Só um bãozinho ali. Vamos ver se tem uma coisa interessante. Ah, poção. Porcaria. Opa. Tem mais um bão. Vamos ver. Tem um jogo também, folgados. Talvez eu gostaria de trazer no canal. Não sei se vocês gostam. É bem estilo Diablo também, tá? Eu esqueci o nome do jogo agora. É um jogo que o pessoal gosta bastante. Muita gente fala que é melhor que Diablo 3. Eu esqueci o nome. Peraí que eu vou ver e já volto. Eu quero falar pra vocês qual jogo é esse. Tá. Já vi o nome. Se chama Grim... Grim Dawn. Se eu não me engano. É isso mesmo. Que é um jogo muito legal. E eu tenho inclusive a expansão que saiu esses dias aí. Pois é. Talvez... Não sei se vocês quiserem. Eu posso trazer pro canal. Tem mais um lugar que a gente não viu aqui ainda. Que é bem perto da escada. Vamos lá ver então o que tem. De interessante. Se tem alguma coisa nessa portinha aqui. Esse quadrado amarelado. Um pouco mais brilhante que as paredes. É uma porta. Pra quem não sabe. Tá. É. Coisa de mapas antigos. Assim como Doom. Quake. Os mapas eram tudo desse jeito. Vamos ver se tem muita coisa atrás dessa porta aqui. Nós temos um cômodo bem grande até. Caramba. Alguns sarcófagos. Alguns barris do Chaves. Não vê se aqui vai ter o Chaves. Chaves não. Caramba. O Chaves morreu. Olha só. Um esqueleto vermelho agora. Não. Sarcófago. Ô louco. Tem mais uma parte pra cá. Caramba. E tem mais uma porta. Tá bom. O lugar é grande. Abre aqui o sarcófago. Não. O baú. O sarcófago. Mais alguém aqui. A gente tá poderosinho. Matando com uma pancada só. Significa que a gente já pode trocar de andar. Uou. Aqui tem muita gente. Caramba. Olha só o que a gente achou aqui num cômodo enorme. Tá. Vamos pegar aqui. O balão primeiro. O ruim é que esses esqueletos que tacam flechas. Eles não seguem a gente. A gente tem que ir até eles. É muito chato isso. Deixa eu acabar com alguns aqui. Senão eu vou acabar morrendo. Tá vendo o vermelho. Ó. Vai pra trás. Filha da mão. Vai pra trás. Toma. Vocês. Caramba. Quatro aqui junto. Ô morceguinho. Caramba. Demoninho ali. Toma. Vai. Você. Você também. Foi. Vamos acabar com todos que atacam flechas. Toma. Ô. Vocês estão me mordendo por trás? Filha da mãe. Toma. Subimos de nível. Vamos colocar em vitalidade. Depois um pouco mais de força. A gente precisa de bastante vida. Toma. Olha só. Empurrei ele pra trás. Só falta você agora, palhaço. Onde você pensa que você vai? Não tem lugar pra você aqui. Tá fechado, meu cara. A porta está atrás de mim. Pra você chegar à porta, você tem que passar por mim. Coisa que não acontece. Bom, agora vamos lá no... No quarto, né? Do... Do rei Leoric. Que fica aqui, ó. Nesse quadrado aqui no meio, ó. Chegamos aqui. Vamos adentrar. Prepare-se, mortal, para servir meu mestre pela eternidade. Não, cara. Não. Não. Não vou servir nada. Não. Cadê ele? Ele tá por aqui, ó. Eu sei que ele tá por aqui. Ele tá no centro. Ou a gente tinha que apertar alguma alavanca. Eu não lembro mais agora. Toma. Toma, foda-se, toma, toma. Vamos entrar aqui pra esquerda. Vamos ver o que nós temos aqui. Oh, tem vários esqueletos. Vários esqueletos. Será que eu tenho poção suficiente pra matar o rei Leoric? Espero que sim, né? Tem alguma coisa aqui no quarto. Opa, tem uma alavanca, como eu falei pra vocês. Beleza, mexemos na alavanca. Agora vamos ali. Para a direita. Uh, sai, sai, sai. Uh, toma. Cara, chegou perto de mim e morreu. Opa, por trás não. Por trás não. Aí. Toma. Caramba. O cara de flecha lá tá conseguindo me acertar bastante, hein. Tô bloqueando com o escudo, mas tá me acertando, tá me atrapalhando atacar. Toma, filha da mãe. Que escudo é esse? Escudo pequeno. Oh, abriu uma porta aqui. Haha. Vamos averiguar toda a área antes da gente prosseguir. Toma. Vem cá. Mais uma. Mais uma. O que que tem aqui? Opa, baú. Baú não. Machado pequeno? Que machado é esse? Ah tá, é machado de duas mãos de qualquer forma. Machado pequeno, mas não é o pequeno o suficiente pra usar com uma mão. Então pra mim não interessa. Tá? Não interessa. Toma. Toma. Cadê o rei de vocês? Ele não vai vir não? Eu lembro que tem um exército junto com ele, né. O que que é isso daqui? Tá. Scroll. Pergaminho de portal. Uou, uou, uou. Cura aqui, fô. Calma lá. Calma lá, filha da mãe. Morre. Vamos salvar o jogo aqui, né. Salvo. Hehe. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Ele tá lá, ó. Já vi, já vi, já vi, já vi. Opa. Vamos chamar a galera. Vamos chamar a galera. Venham comigo. Eu tenho doces. Não, não tenho doces. Eu tenho espada, né. Toma. E a minha espada tem gosto de ferro. Vem cá. Vem todos vocês. Isso. Fica aqui na porta. Vamos lá. Quem mais vai vir? Opa. Morning Star. Uma massa que não me interessa. Vamos lá. Pode vir. Quem vai entrar aqui, ó. É o matadouro. O matadouro do fogo. O rei tá vindo. O rei tá vindo. O rei tá vindo, porra. O rei tá vindo. Não, eu saio. Ô, calma lá, rei. Calma lá, rei. Vem cá. Uou, 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 uou. Tô me acertando. Caramba. Ele tá me acertando de longe, esse palhaço. Deixa eu matar esse cara aqui primeiro. Ô, rei. Filha da mãe. Para com isso, cara. Para com isso, rei. Então, toma. Toma. Eu não tô acertando ele. Também com esse cara de flecha me azucrinando aqui. Tá difícil, né. Olha só. Horror. Quem é você? Por que você? Ah, ele levanta. Eu esqueci. Ele levanta, né, os... As criaturas. Opa, acertei um aqui, hein. Levantou mais um, ó. Ai, ai. Ai, ai. Toma. Para de levantar os esqueletos, seu maldito. Eu não tô acertando ele. Eu não tô acertando esse esqueleto. Meu Deus. Vamos usar um portalzinho e voltar para a cidade. Eu preciso comprar algumas coisas. Sério mesmo. Preciso comprar mais poção. Coloca a poção aqui. E preciso também comprar um equipamento melhor. Porque esse equipamento já tá uma porcaria. Griswold! Eu preciso ver que... Que coisas você tem pra vender. Por favor. Que você tenha alguma coisa decente dessa vez. Vamos ver lá no... Lá no fundo. Axe of the... Shhh... Opa! Fine Sword. Ah, gostei dessa daqui. Agora sim, meu cara. Escudo do Jaguar. Vamos pegar esse aqui também. Beleza. Muito bom. Gostei. Que isso, fô. Você tá louco, cara. Olha só. Fine Sword. Essa espada aqui, ela não é ruim não, viu, fungados? 10% de to hit, que é a chance de acerto. E 30%, 38% é mais de dano. Caracolos, eu vou arrebentar ele agora. Vou arrebentar ele agora. Daí eu chego lá e não arrebento. Imagina que feio que vou fazer daí. Eu chego lá e apanho. Vamos dar uma arrumada aqui nas coisas. Beleza. Vender alguns itens. Essa porcaria, essa porcaria. Agora preciso de mais poções. Ah, meu filho. Mas essa espada aqui é boa, hein? Essa espada aqui é excelente. Comprar itens. Vamos lá. 4, 5, 6. Foi. Leoric, espere por mim que você irá morrer agora, seu maldito. Agora vai, hein, folgados. Agora vai. Estamos com o equipamento melhor. Vamos descer lá. E essa música é extremamente nostálgica, né? Olha só. Que coisa mais linda. Chega mais, chega mais. Parece filha da mulher. Toma. Toma. Agora vai. Ah, olha só. Agora eu tô acertando ele pra cá. Caramba. Nem tanto, porque tem muita gente me atacando aqui. Ele fica levantando os esqueletos. Tem um esqueleto lá em cima que tá me enchendo o saco. Tá, agora eu me irritei. Agora eu me irritei pra falar. Quem que eu fui também? Você. Tá, era um horror, né? Ele levantou outro aí já. Levantou outro aqui também. Para de levantar os... Filha da mãe, eles estão mortos. Para de fazer isso, lixo. Poção, poção. Toma. Toma. Você vai morrer. Caracoles. Ele tá descendo a espadada na minha cabeça. Toma, mas eu tô acertando ele também. Agora sim eu tô conseguindo acertar ele. Pera. Vamos lá. Toma. Vai morrer, filha da mãe. Vai. Ai, caramba. Olha só. Eu tô bloqueando atrás, na frente, dos lados, né? Pelo menos ele parou de levantar mais esqueletos aí. Vamos lá, poção, poção. Bora. Será que ele não me segue? Vem cá, me segue. Deixa eu matar ele aqui. Toda vez que eu fico longe dele, ele levanta esqueleto. Tá, agora sim, ó. Vou matar. Agora não tem como levantar. Agora sim. Vamos lá. Eu e você só, seu palhaço. Caramba, eu tô pior que antes. Deixa eu mudar de localização aqui. Isso. De frente pra você. De frente agora. Olhando pra câmera aqui, hein? Opa, poção. Mata esse cara, pelo amor de Deus. Coloca um pouco mais de força. Pronto, ó. Não, volta naquela posição. Isso. De frente pra ele. Beleza. Ai, caraca. Eu não consigo. Tô tentando acertar. Tô ficando irritado. Não é possível, cara. Vou colocar uma poção. Acabando a minha poção. Tá acabando a minha poção. Não é possível. Toma. Acertei de novo. Toda vez que faz aquele barulhinho de... De osso quebrando, é que eu acertei ele, ó. Não acertei. Não acertei. Eu não tô... Agora sim acertei. Eu não tô acertando todas as espadadas, ó. Não acertei nenhuma dessas cinco que teve. Agora acertei uma vez, ó. Acertei duas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Uh! Filha da mãe. Caramba. Ele derrubou a... A coroa dele, né? O que que essa coroa faz? Life stealing. Ela rouba... Ela rouba vida. Beleza. Vamos usar ela. Não sei se ela é muito boa. Acho que ela não é muito boa, não. Não. Coloca ela por enquanto. Vai. Beleza. Agora a gente tem que subir de novo aqui. Opa. Mas tem bastante coisa pra gente explorar. Só que eu tô sem poção. Aqui eu tô com uma poção só. Será que eu aguento limpar esse... Esse mapa inteiro aqui? Só com uma poção? Hum. Isso aí não. Vamos tentar. Vamos tentar que tem bastante coisa aqui, hein? Olha só. Tem um cap. Ali, interessante. Pra você. Toma. Tem alguma coisa aqui? Tem uma cruz? Tem alguma alavanca? Não. Tem uma porta ali em cima? Tem essa mini casa aqui. Eu não sei o que que é isso. É um trono? Ah. Esse é onde ele tá morto. É o corpo dele que tá aqui dentro. Ah. Entendi agora. Toma. Quero ver essa espada que eu comprei. Falgados. Ela não é ruim não, viu? Ela é boazinha sim. Eu acho que dá pra gente ir com ela... Descer vários níveis aí com ela. Não sempre precisa trocar de arma. Não é uma arma ruinzinha, não. Fine Sword. Eu só precisava ser um pouco mais rápida. Ela é... Que velocidade? Não aparece. Toma. É. Eu acho que se fosse rápida aparecia... Iria aparecer aqui, ó. Fast Fine Sword. Eu acho. Eu não lembro muito bem como funciona aqui agora os nomes dos itens. Oh! Caramba. Tem uma galera aqui. Deixa eu ficar aqui então. Beleza. Pode vir. Vamos lá. Matador do foe. Vocês são burros demais, né? Muito burros. Beleza. Vai. Pode vir. Pode vir. Falta só você e mais um ali. Vem cá, cara. Vem cá. Olha só. Tem um negocinho interessante aqui na porta. Toma. Scroll of Flash. O que é isso? Flash. Flash. Eu não sei. Eu não lembro o que é Flash, mas porcaria. Deixei no chão. Não vou usar. Será que Flash é teletransporte? Não é. Eu não sei o que é Flash. Não é magia. Nós temos aqui. Nós temos aqui livros. Porcaria. Opa. Um sabre. Pega o sabre. Mais um livro. Opa. Livro de cura. Eu preciso de quanto? 17. Até compensa colocar um 17 para a gente usar esse negócio de cura aqui para se curar. A gente vira tipo um paladino daí. Bom. Deixa eu voltar então agora para o quarto andar. E a gente vai descer. A gente está no terceiro ou no quarto andar? Eu não lembro agora. Será? Eu acho que era terceiro, né? Não sei. A gente vai descobrir agora. Subindo essa escadaria. Isso. A gente vai para o quarto andar agora. Nós estávamos no terceiro. Mas eu vou deixar isso para o próximo episódio, Fulgados. Vamos salvar o jogo aqui. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Que vocês tenham gostado de eu começar a fazer essa série. Se você gostou, comenta. Dá um gostei. Compartilha para dar uma força para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva para os próximos vídeos que vêm por aí. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite. Dependendo do like que você está assistindo. E até a próxima. Falou, Fulgados. Lararie. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto